O verão vem chegando e você fica cada vez mais exposto aos raios ultravioletas. No Saúde em Pauta de hoje, saiba como se prevenir os riscos que o sol pode causar à sua pele. Uma pele bonita no verão exige cuidados. O protetor solar é um dos elementos essenciais na prevenção de algumas doenças. Não esquecer, por exemplo, realmente usar o protetor solar, procurar boas marcas, colocar o filtro realmente de duas em duas horas, lembrar que uma transpiração excessiva, se entrar no mar, secar a pele, repassar o filtro solar, a importância de usar chapéus com abas bem largas para realmente proteger o rosto de queimaduras e também é muito importante a colocação de óculos. Nessa época do ano, também é importante cuidar os horários de exposição ao sol. É muito importante, por exemplo, as pessoas cuidarem o horário de exposição solar, né? Porque, geralmente, até as duas da tarde, entre dez e duas da tarde, né? Tirando esse horário que a gente faz de verão, que então você poderia aumentar e dizer que seria das dez até as três horas da tarde, aonde ocorre a maior nível da irradiação solar. Para pegar uma corzinha antes do verão, algumas pessoas recorrem aos bronzeamentos artificiais. Mas estes tratamentos nem sempre são os mais indicados pelos dermatologistas. E algumas dicas podem ajudar quem quer estar bronzeado antes da estação mais quente do ano. Se quer se bronzear, então ela que comece a fazer uma exposição gradativa, certo? Quem mora em casa fica mais fácil, os finais de semana, né? Ela que vai fazendo com a luz do sol mesmo, tá? Então, exposições gradativas, não é para ir acostumando a pele dela ao sol.